Mais notícia internacional, agora a gente viaja até os Estados Unidos, Nova Iorque, com a Mariana Janjácomo, que traz novidades de lá. O presidente Donald Trump resolveu pedir para a população ficar em casa até o dia 30 de abril, ou seja, estendeu o isolamento para tentar combater a disseminação do coronavírus. Mariana, conta para a gente essa decisão, como é que isso chegou até a população, se eles aceitaram muito bem, como é que está a situação por aí nos Estados Unidos? É, Kalina, o presidente Trump resolveu ouvir os especialistas de saúde. Ele tinha dito que gostaria de reativar a economia do país, reabrir o país até a Páscoa, no dia 12 de abril, mas voltou atrás depois de receber ali a análise das autoridades de saúde, que disseram que era melhor, é melhor nesse momento pedir para a população ficar em casa por mais tempo, então é melhor estender esse isolamento social até o dia 30 de abril, até o final de abril. A população recebeu aqui essa notícia, recebeu bem essa notícia, a boa repercussão aqui na mídia nos Estados Unidos, porque de fato ele ouviu os especialistas de saúde, e pelo menos, olha, aqui em Nova Iorque eu posso dizer que as pessoas respeitam muito, sim, essas medidas de isolamento social. Às vezes a gente sai na rua, né, para fazer compras e vê as ruas totalmente vazias, um cenário que eu nunca pensei que veria, viu Kalina? Um cenário que mais parece filme de ficção, mas na verdade é essa nova realidade, né? Agora o presidente Trump disse que os Estados Unidos podem chegar ao pico no número de mortes em até duas semanas, então por causa disso também, essa preocupação em manter a população em casa por mais tempo, para evitar que o coronavírus se dissemine ainda mais aqui nos Estados Unidos. O doutor Anthony Fauci, que é a principal autoridade em doenças infecciosas por aqui, ele faz parte do grupo de combate ao coronavírus da Casa Branca, disse ontem também que os Estados Unidos podem ter de 100 a 200 mil mortes. Ele disse que, é claro, esse número é apenas uma estimativa que pode mudar aí ao longo do caminho, a ideia é que mude, aliás, a ideia é que, é claro, o país não chegue a esse número de mortes, mas é claro que é um cenário, sim, preocupante, preocupa toda a população aqui dos Estados Unidos. Nesse momento já são mais de 140 mil casos do coronavírus por aqui, quase 2.500 mortes, situação pior no estado de Nova York com quase 60 mil casos, e hoje a expectativa por aqui é para a abertura de quatro hospitais de campanha instalados em um grande centro de convenções aqui em Manhattan. Esses hospitais contaram com a ajuda até mesmo de membros da Guarda Nacional para construí-lo, então, para ajudar no número de leitos. Agora são novos, são mais mil leitos de hospital aqui em Nova York para ajudar que o sistema de saúde do estado não entre em colapso, Kalina. Muito bom, né, ter essa dimensão do que está acontecendo em todo mundo. Obrigada pelas informações. Mariana, a gente volta a falar com você ao longo da nossa programação.